Pelo menos duas vezes por semana, a Natália traz a pequena Ana Luísa para este hotel. Ou melhor, hotelzinho. A administradora está no processo de retorno ao trabalho e adorou a opção. Pra mim é bom porque eu deixo de vez em quando, consigo trabalhar tranquila. E assim, fica bom pra todo mundo, pra mim e pra ela. O espaço é exclusivo para crianças. Elas podem passar algumas horas ou um dia inteiro no hotelzinho. As responsáveis pelo local dizem que a demanda veio de papais e mamães que não tinham com quem deixar os filhos. Pensamos em abrir o ateliê de arte para as crianças e depois os pais começaram a deixar as crianças, final de semana, nas oficinas. E começaram a pedir, a gente pode deixar as crianças para ir no mercado, a gente pode deixar as crianças para ir no médico, ou então a avó não pode ficar com a criança. E aí nós começamos a notar essa dificuldade dos pais. Nós trabalhamos de 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde. E nós pedimos sempre um pré-agendamento, porque por se tratar de criança, pra gente saber fazer uma fichinha com o nome da criança, se a criança tem alergia a alguma coisa. Enquanto os pais estão fazendo coisas de adultos, as crianças estão fazendo arte, literalmente. Cantando, pintando e descobrindo os sentidos. Nós estamos vindo com uma proposta de que a criança seja estimulada através de atividades sensoriais. Que a gente acredita que a criança, pra ela poder ter um aprendizado bacana e alcançar esse desenvolvimento, ela explore, ela sinta, ela mergulhe mesmo na obra, através das releituras que a gente trabalha, dos estímulos que a gente proporciona pra ela. Então é massinha com maisena, é tinta de orgute, é bastante releitura. E aí depois ela vai reproduzindo isso nas pinturas, nas argilas, que é o espaço pra ela poder explorar e se divertir e aprender.